Eu tava no piseiro, me encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o cundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tava no piseiro, me encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o cundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Fazendo vida, tira tanto, só me faz Minha coisa, eu tô descendo sim, tô revolando sim Pegue a fé e a melodia, eu não vou parar Pegue a atenção, pode brincar Eu vou estando, não, não Oh, mano, mano, isso é a prisão da cesta Marcelino, chegue a sua ferreira, pai Chama, velho Eu tava no piseiro, me encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o cundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tava no piseiro, me encontrei minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Eu avisei de longe, ela recola o cundão Sai daí menina, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô revolando sim Fazendo vida, tira tanto, só me faz Minha coisa, eu tô descendo sim, tô revolando sim Quero em dia, até o chão e a galera Aqui, eu não vou parar Quero em atenção O povo de mim é O bônus do anão do gão Isso é possível sim, tô revolando sim, tô revolando sim Ela é louca de tensão e eu batendo com carinho Não pode brincar, amor Tem que enxer-me, tem baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te trazer Liga o som, aumenta tudo que eu vou te trazer Liga o som, aumenta tudo que eu vou te trazer Ela é louca de tensão e eu batendo com carinho Não pode brincar, amor Tem que enxer-me, tem baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te trazer Liga o som, aumenta tudo que eu vou te trazer Eu tava aqui de trançar, mas ninguém tem que ter Papai tá em casa e não pode ter barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Papai tá em casa e não pode ter barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Bem de barulho, é só com o papo no cerinho Ela é louca de tensão e eu batendo com carinho Não pode brincar, amor, tem que xime bem baixinho O coroba tá em casa, ele não pode escutar Liga o som, aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Liga o som, aumenta tudo que eu não te consigo gritar O papai tá em casa e não pode ter barulhinho É papo, papo, meu perigo Pede barulho, é papo, papo, meu perigo Pede barulho, é papo, meu perigo Papai tá em casa e não pode ter barulho É papo, papo, meu perigo Pede barulho, é papo, papo, meu perigo Pede barulho, é papo, meu perigo Chama o papo, meu perigo Pede barulho, é papo, meu perigo Você não chegou ao fim Agora tô de boa, eu superei O sentido da vida, reencontrei Eu conheci uma morena nos cabelos, bicho e aço Quando sacou de mel, pele colocada Em cima do cavalo, chicote e ribão Correndo roperrada, derrubando o bolo do chão Vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher Vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher E se a pisada acerta, a banda vai ser clássica É do meu brechinho Para o Marcelinho Quando abraçando em você, perto de mim Não me maltrate, não me deixe assim E esse tempo de você pedindo pra mim Eu sofri, eu chorei, eu liguei Mas eu sou irmão e eu percebi Que o nosso amor chegou ao fim Quando eu tô de boa, eu superei E esse tempo da vida reencontrei Onde é assim, o amor é lá no seu tempo Que cheia, onde o seu cor de mel Foi em cima do cavalo, chicote e ribão Correndo roperrada, derrubando o bolo do chão Vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher Olha a morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Eu quero você pra ser minha mulher Eu conheci o amor é lá no seu tempo Que cheia, onde o saco de mel Pra lhe cor do pecado Em cima do cavalo, com chicote e ribão Correndo roquejada, derrubando o bolo do chão Eu disse, vem, vem, morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher Oh, vem, 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 morena pro meu lado Vamos pro meu hotel, sai do meio lugar Aqui na vaquejada tem o que você quiser Mas eu quero você pra ser minha mulher Yeah, 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 yeah P! Bala na sense, querante arriscar meu bracinho Bora Marcelinho Ela tá com a garante Jackson Ferreira, papai Olha você, papai, isso aqui é só você Tá bom, você escreveu lá que se chegou Olha na salinha Ela me descria, me pega de todo jeito Me leva, me deixa no carro, me avê Falei pra ela, não vim, tu não me conhece não Vou te jogar na parede, depois te jogo no chão De tudo que é posição, vou fazer ninguém sozinho Hoje tá louvinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar De quatro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode De quatro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Pode, 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 pode Santana Júlio Vai pra parceira Aécio Ela me descria, me pega de todo jeito Me leva, me dá, me deixa no carro, me avê Falei pra ela, não vim, tu não me conhece não Vou te jogar na parede, depois te jogo no chão E tudo que é posição, vou fazer ninguém sozinho Te encher, me desce Então louvinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar Enquanto pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Enquanto pode, de lado, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Pode, 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 pode Então novinho, hoje eu vou te dar Escolha as posições que tu quer empurrar, vai, vai De quatro pode, de lado pode De frente pode, me pode, me pode De quatro pode, de lado, de lado pode De frente pode, me pode, me pode, me pode Pode, 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 pode Olha, menino, feliz de frango, papai Chama na boata, meu marqueno, meu marqueno, meu marqueno Chegou, Jackson Ferreira, bora, Marcelinho Isso é pisar de acertar Tá pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esqueci Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação E pra tu escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Isso aqui se acertar A banda mais eclética A banda mais eclética A banda mais eclética Tava pesado que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esqueci Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação E pra tu escolher a barra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Se vai bater, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou matar pra gerar Se vai ter bem, vai chorar, vai ligar 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 Por nenhuma volta, por nenhuma volta Volta pra mim, que sem você tá ruim Música Não sei o que fazer Vai ter bem, vai ligar Ô nega, volta Ô nega, volta Volta pra mim, que sem você tá ruim Ô nega, volta Por nenhuma volta Volta pra mim, que sem você tá ruim Música 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 Música